E aí galerinha, beleza? Combarando mais uma vez e é o seguinte, esse aqui é mais um vídeo pedido em live Pra quem não sabe, tem todo um sisteminha de regras Pra você poder fazer pedidos de react lá na minha live na Twitch, faço live lá todo santo dia, tá bom? Lembrando que todo mundo que é sub tem direito a uma prioridade mensal, onde é garantia que eu vejo seu pedido por mês Além disso, existem algumas vagas que há de tempos em tempos eu acabo abrindo pra galera que não Que não é sub, poder também fazer os seus pedidos, mas lembrando, existe todo um sistema de regras Se você quiser saber como funciona, só pergunta pros meus mods lá E é o seguinte, isso aqui é uma música solo do Park Chihun, foi dar aquela pesquisada como sempre Quando eu não reconheço o artista pelo nome E eu fico impressionado o quanto os fãs de 101 ainda dão apoio, ainda dão suporte pros membros depois do encerramento do grupo Mas enfim, vamos lá para o Wing em 1, 2, 3 Música 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 Eu não tava esperando essa mudança pro pré-refrão, agora vamos ver como é que vai entrar o drop Música Música A música tem uma vibe boa Mas com dois minutos ainda não tenho certeza se eu amei em 1 ou não, calma Tamo no segundo ciclo Música Música Esse drop pro refrão é muito diferente Não, tipo, é um drop normal, só que a mudança Eu vou ensinar melhor no final Deixa eu prestar atenção na música 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 Por mais que eu esteja acostumado com o estilo de mudanças abruptas E bruscas de instrumental entre trechos de músicas no K-pop Tipo, uma mudança brusca de instrumental entre o verso 1, o pré-refrão, entre o pré-refrão e o refrão Essas mudanças que eu tô falando Por mais que eu esteja acostumado Peraí, deixa eu até colocar aqui na tela cheia, né Essa mudança de instrumental do pré-refrão pro refrão Ela sai de um subgênero de pop pra outro completamente diferente Outra vibe completamente diferente É uma mudança mais abrupta do que eu tô acostumado Mas é uma mudança bem feita, ok Eu acho que esse é o tipo de música que depois de alguns dias Ele vai amadurecer na minha cabeça e eu vou acabar ficando viciado Justamente por eu ter demorado um pouquinho pra me adaptar Pra me acostumar com o padrão dela Pelo amor de Deus Não tô dizendo que essa música é padrão aqui, pop, não Tá? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença do uso do padrão Que eu costumo usar pra esse padrão que eu tô falando agora Porque é complicado demais Eu sou uma pessoa de exatas Eu não sei me expressar muito bem com as palavras Mas enfim Provavelmente daqui a alguns dias eu vou acabar viciado nela Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostei da música E até a próxima Eu fui E até a próxima E até a próxima